Dos 15 projetos previstos, 2 foram adiados e 13 aprovados. Os parlamentares aprovaram, em análise inicial, projeto de lei que autoriza o Executivo a contrair um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, no valor de R$ 517 milhões. Este valor deverá ser utilizado para obras anti-enchente na cidade, em especial de macro-drenagem e recuperação ambiental. Os parlamentares também aprovaram, em primeira análise, o projeto que estabelece a Lei Orçamentária Anual para 2024, no valor de R$ 9,3 bilhões. Agora, a proposta que prevê um crescimento de 0,3% em relação ao orçamento vigente de 2023. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, detalhou com quanto cada secretaria poderá trabalhar no próximo ano. Nós temos um montante de R$ 9,3 bilhões para arredondar, que é o orçamento da cidade de Campinas, a previsibilidade e também a previsibilidade de gastos de R$ 9,3 bilhões. Isso fecha no zero. Alguns setores, por exemplo, educação, com R$ 2,1 bilhões de entrevestimento, custeio. A área de saúde é o segundo maior orçamento, também com mais de R$ 2 bilhões sendo destinado à área de saúde. Por exemplo, serviços públicos, R$ 614 milhões, assistência social, pessoas com deficiências e direitos humanos, R$ 350 milhões. Então, cada pasta tem o seu montante, o seu valor aportado, para que eles consigam atender as demandas da cidade de Campinas e também a nossa população como um todo. Essa proposta foi discutida em audiência pública no último dia 17, no plenário da Câmara Municipal. Nós tivemos uma audiência pública que foi debatida, o orçamento, a lei orçamentária anual. As pessoas, a população, de uma forma geral, ela se pode fazer presente ou se fizeram presentes, algumas falas, mas também a Secretaria de Finanças, passando esse aporte, passando todas essas informações à população e também aos nossos vereadores, para que a gente possa votar de uma forma mais tranquila. Então, hoje, a apreciação é a legalidade. Provavelmente, daqui a três sessões, vamos pular duas, a gente vem para votar o mérito. Aí sim, já com as emendas impositivas, as emendas dos vereadores. Cada vereador tem direito ali a R$ 2,7 milhões para que possa fazer ou aportar onde ele achar necessário, dentro da sua área de atuação, dentro das necessidades da nossa população. Votaram contrário ao projeto os vereadores Gustavo Peta, Cecílio Santos, Paulo Búfalo, Guida Calisto, Paola Miguel e Mariana Conte.